Deputado Gelson e mais do que ninguém, Vossa Excelência, que teve contato pessoal, contato de amizade, trabalhando nas empresas da família Sampaio, o Juquinha sempre foi o diretor-presidente daquela empresa, o senhor conhece ele mais do que ninguém, aquela pessoa formidável, de família tradicional, basta dizer que a família Sampaio tem um peso tão grande lá em Palmeira dos Índios, independente deles estarem lá fazendo político ou não, mas quando lança qualquer nome a qualquer candidatura da família Sampaio Palmeira dos Índios, ele já arrebanha um monte de eleitores, até porque eles têm uma tradição muito grande, não só de serviço prestado, mas de grande amizade na nossa terra, Palmeira dos Índios, mas eu concedo uma parte ao deputado Antônio Albuquerque, com muito prazer, depois o deputado Dudu e o deputado Ronaldo. Deputado Edival Gaia, eu ao tempo em que agradeço já antecipadamente a parte que Vossa Excelência me concede, quero ao seu pronunciamento me irmanar, também colocando aqui os meus sentimentos pelo falecimento prematuro do Juca Sampaio, com quem tive algumas oportunidades de convivência e contato, e pude, por meio delas, constatar a figura extraordinária que ele era, podendo-se inclusive assemelhá-lo muito à hospitalidade, à generosidade do seu também já falecido pai, o governador Geraldo Sampaio. Eu acho que não perde apenas a família, não está ilutada apenas a família, esposa, filhos, irmãos do Juca, também a família da Bande em Alagoas e a sociedade como um todo, pela figura humana extraordinária que ele é. Portanto, me uno ao sentimento de pesar de Vossa Excelência, agradeço a sua parte e lhe parabenizo pela iniciativa de trazer à tribuna dessa casa as condolências, não apenas suas, mas acredito de toda a sociedade alagoana e de todos os homens de bem e aqueles, sobretudo, que tiveram a oportunidade de conviver, mesmo que rapidamente, com o Juca Sampaio. Muito obrigado, Vossa Excelência, mais uma vez, pelo APAR. Agradeço também ao deputado Antônio Buquerque e ao deputado Dudu Buquerque, ou a Dudu Holanda. Sr. Presidente, deputado Edival Gaia, senhores deputados, Vossa Excelência, na tarde de hoje, lembra a todos nós um fato que eu também haveria de abordar, mas aproveito essa oportunidade. Na madrugada de hoje, quando acessei a internet, tive essa notícia de que o Juca havia falecido hoje às 3 horas e 45 minutos, ao tempo em que também, pela internet, vi que ontem nós perdemos um irmão do nosso colega, deputado estadual Cícero Ferro, que ontem aconteceu de ter cometido um suicídio também. Então, são duas perdas grandes que eu gostaria também, Sr. Presidente, de registrar nessa casa, mas da convivência que eu tive com o amigo Juca Sampaio, que desde o meu início na vida pública, na minha primeira eleição, eu tive o apoio da sua família, tive o seu apoio, a sua ajuda, no meu primeiro mandato como vereador de Maceió, qual devo a ele toda a produção da minha campanha, Val. Vossa Excelência, agora, fazia-me lembrar do início da minha vida pública. Foi na TV Alagoas que eu produzi toda a minha campanha. Foi na TV Alagoas que eu aprendi algumas técnicas, inclusive. Eu tenho três formações em oratória e uma das minhas formações nasceu na TV Alagoas através de uma professora que tinha lá, chamada Rosemary. Ela era uma senhora espanhola e eu tive a oportunidade de estudar com ela, porque ela é quem preparava todos os jornalistas da TV na época. E essa ocasião foi permitida pelo Grupo Sampaio, pelo Juca Sampaio. E eu só tenho a lamentar a perda precoce aos 50 anos desse amigo, que eu tive a felicidade de conviver lá por muitos anos com toda a família Sampaio, qual eu tenho laços estreitos com toda a família, com o ex-governador Geraldo Sampaio, de saudosa memória. Era uma pessoa também de um espírito grandioso, tipo o Juca, de um coração grande. O Juca, às 6, 7 horas da noite, quando terminava o expediente da TV Alagoas, a satisfação do Juca era reunir os amigos em um espaço que ele construiu lá na televisão para tomar aquela cervejinha com ele e bater um bom papo. Ele tinha a satisfação. E por várias vezes eu passei por lá, às 7, 8 horas da noite, quando terminávamos o trabalho, para dar aquele abraço no Juca e relembrar momentos todos da nossa amizade, da nossa vida. Então, é lamentável, eu gostaria aqui de me associar ao pensamento de Vossa Excelência, de, com pesar, também registrar o falecimento precoce deste grande amigo, deste irmão, chamado Juca Sampaio. Muito obrigado, deputado. Agradeço ao deputado Dolanda. E, ao mesmo tempo, concedo a parte ao deputado Ronaldo Medeiros. deputado Edival Gaia. Além de tudo isso que foi dito aqui do Juca, Juquinha, ele foi um dos fundadores do partido dos trabalhadores aqui em Alagoas. Imagina o que era um jovem na época, não é? Entrar num partido que, na época, era difícil você colocar uma camisa vermelha e você dizer que estava no partido dos trabalhadores. Hoje é fácil. E o Juca, com grandiosidade, com muita coragem, foi um dos companheiros que fundaram aqui em Alagoas, fundou aqui em Alagoas o PT. Então, em nome do PT, nós estamos hoje também consternados de luta por essa morte tão prematura de mais um, não é? De mais um, da família Sampaio. Então, parabéns, V. Exª. E leve também, vamos levar a família, o Partido dos Trabalhadores também, leva a família aí, que está em luto, leva a nossa solidariedade. Agradeço ao deputado Ronaldo, Sr. Presidente. E para me despedir, gostaria que o povo de Alagoas sempre lembrasse ao Juquinha, como nós costumávamos chamar, o grande trabalho que a TV Alagoas faz, dando voz àqueles que não têm. Quem não se lembra do programa do Sabino Romarins, a voz do povo na TV, que tantas e tantas pessoas humildes atendiam. Depois veio o Cícero Almeida fazendo um programa brilhante e se destacou na política, o Oscar, o nosso deputado Jefferson Moraes, que trabalhou naquela casa e quantos serviços prestados não têm ao Estado de Alagoas. Então, é com muita tristeza que a gente veio hoje, neste momento, mas que, infelizmente, é a realidade da nossa vida. Mas, mesmo assim, concedo uma parte aí, mais uma vez, ao deputado Gerson Moraes. Muito obrigado, deputado Val, Sr. Presidente. Só por uma questão de justiça, que eu esqueci de citar dois profissionais, deputado João Beltrão. E o primeiro que passou por lá foi o ex-deputado Sabino Romarins, que esteve aqui nessa casa, eu esqueci, que já é falecido, e também o hoje vereador Oscar de Mello. Então, os comunicadores, detentores de mandatos, nos últimos 20 ou 30 anos, todos eles passaram pela TV Alagoas. Muito obrigado, deputado Valgaia. Agradeço ao deputado Jefferson, agradeço ao Sr. Presidente. Muito obrigado. Você dá a palavra.